Todo dia tem uma merda Mas rapaz do céu, olha quem que apareceu de novo, meu irmão A lenda do corpo seco Enfrentamos a criatura rejeitada pelo céu e pelo diabo Meu Deus do céu, eu fico imaginando, né? Como é que essa criatura pode ser tão ruim assim, vai? Nem o capeta quer? Ó Minha nossa Eu chego e choro em Guarani com essa vinheta Já começa assim Meu Deus do céu, cortado do corpo seco Agora eu fiquei com dó do corpo seco Vou levantar uma campanha aqui Diga não a maltratos, a maus-tratos ao corpo seco Ó o outro vestido de mato Ó lá, ó Prega a bolinha dele Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira Esse maluco vestido de pé de moita aqui, meu Deus do céu Galera, essa lenda é muito perigosa A gente já viu inúmeras vezes nela E como é uma lenda que muita gente pede pra gente voltar A gente tá fazendo esse especial Voltando nessa lenda Então é mais ou menos isso aí Pra quem não segue a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Se você gosta desse tipo de conteúdo, galera Não esqueça de estar deixando o like Esse aqui é só figurando Só não falou porra nenhuma Tá aí vestido de pé de moita segurando o pau pegando fogo Ah, ele foi uma pessoa normal Que quando ele morreu, ele foi enterrado Só que a terra o devolveu, galera Por conta das maldades que ele fez enquanto ele tava vivo Além da fala Que quando um defunto morre E a maldade dele é muito grande, galera Nem a Deus e nem o diabo aceitam ele Claro, você acha que o diabo vai querer concorrência? Vai querer tomar o trono do capeta não vai dar certo não Vai dar treta lá embaixo lá Ó o cara vestido de pé de moita aqui Eu não consigo tirar o zóio desse cara Vestido de moita aqui atrás dos outros Ó, fala pra galera esperar aí, mano Ó como é que ele tá camuflado Nossa senhora Se fechar o zóio não dá nem pra ver Bom, é isso aí, eu não vou me enrolar não, né Tamo na mata Vamos seguir Gordinho, tá tranquilo, hein? Ó, e é isso aí que o Lucas falou mesmo, mano Uma vez que a gente veio aqui, mano Quase que acabou em tragédia aqui Então, mano, cuidado com todo mundo aí, velho Mano, eu tá com outro Fica pra trás Porque eu fiquei pra trás Ele me pegou Então, deixa que eu fico pra trás Tá Pelo menos eu já tô com a câmera também Eu filmo tudo que tem que filmar Bora Fica com ele também É, boa Fica com medo É Não, não, não Pelo amor de Deus Vão ficar todo mundo junto mesmo Fala, gamer Tem uma ropa Psss Oh, oh Só só dar um recadinho aqui rapidinho Não esqueci Zé Ruela, xarope Começa a encher meu saco aqui Vai lá na Twitch lá E segue lá no meu canal da Twitch lá, viu Sábado Seis horas da tarde Eu tô em live, viu E domingo às três, beleza Então, em torno de cinco a seis horas de live lá Não deixa Você não pode deixar de perder, tá Vai lá, dá uma olhadinha agora Eu vou embora Que assim Mas ainda que vai mexer o saco Beijo na boca Fui Porra de fala, gamer Pode ver que a mata aqui, Thor Toda seca, mano Propício pra ele, mano Propício Eu não sei se a chuva, mano Pode ajudar ele, velho Mas foi igual o Thor falou A gente pode atrapalhar A gente escutar, mano Pensando na chuva Muito fechada aí mesmo Pode ir, pode ir Rapaz, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não vou porque eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro pra fazer uma excursão nessa daí Pra visitar Onde essa rapaziada vai caçar cor pra você Só pra ver se é verdade mesmo Mas rapaz do céu Meu Deus Principalmente aquelas casas mó assombradas Tá ligado Que o povo vai Imagina que da hora Eu sair desmentindo tudo E ele lá atrás Nossa senhora Sonho realizado Mas como Deus não dá as a cobras Deixa quieto Vamos só assistir e dar risada mesmo Uma coisa arrastando, mano Tá com o MF, aí, Thor? Passa aí, mano Cês escutaram? Arrastando? É, pra cá mesmo Escutou, Rian? Escutei, mano Só que eu não consegui nem De ficar o que era, não Será que não é a chuva, não, mano? Então, tá começando a chover Vento também, né? Esperto também, gordinho É o curupiro Vai chegar o curupiro Montado no corpo seco Aí cê vai ver Ó, ó Não Ó, tá cruzando, tá cruzando Tá aqui, tá aqui Tá porra, piada É, agora Meu Deus do céu A lanterna apagou O corpo seco chupou A pilha da lanterna do outro Desligou? Meu Deus do céu É ele Vai, esperto, esperto, mano Chupou a pilha da lanterna Todo mundo Parece É, agora Deixa eu até baixar o volume aqui O corpo seco vai chegar na voadora Mano, ó o gelo, ó o gelo Eita porra Calma, calma, calma Cuidado aí, espera Mas o corpo seco tá fazendo em cima da gaia Pera aí Calma, calma, calma Cuidado aí, espera Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Entendi como é que ele sobe em cima da gaia de quatro Ó, o pé de moito assim, roscando tudo Meu Deus do céu Vai tacar fogo nessa roupa cheia de cabinha aí Tá brincando de fazer neném com seu amigo lá atrás lá Olha que energia ruim, mano Gente Fica esperto Deve tá perto Ô, ô, ô 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 Meu Deus do céu Pagou, pagou Pagou Pera aí Pagou Junta, mano, junta Cadê todo mundo? Junta, junta, junta Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Por que que sempre que o corpo seco tá pra aparecer, some um? Engraçado, né? Como é que pode? Incrível isso Meu Deus do céu Pagou, mano A lanterna do Yuri pagou Na hora Ficão, ele tava atrás É, tava eu Eu não fui Ele atrás Meu Deus, mano Acabou a minha A lanterna Na hora que ele falou O Jorge também falou Que o MF Pagou Vamos, vamos procurar Volta, volta, volta Não tá indo, não tá indo Fica atento, mano O clima tá pesado Que hora que você deu falta dele? A última vez que você viu ele Foi, Yuri Mano, a última vez Ele tava atrás de todo mundo Foi antes de ver Na hora que correu É, na hora que correu O Thor viu Eu vi o Yuri nessa hora Assim que a gente Ele passou na frente também É, assim que a gente passou Ele ficou por último Ele falou ainda que tava O que? O que? Ó Ó Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Voltou, 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 voltou Voltou Foi, moleque É um corpo seco Com o Uru tal É um Uru seco Com o corpo tal Dá pra entender o que que é Yuri Onde você tá? Yuri É foda Mas chama o Colete Você chama o Colete Sai daí, mano Meu Deus O Yuri tá fazendo Esse pitipris No meio da mata Ó o barulho Ó o barulho Ó o barulho Cuidado, mano Tem que ir Não foi armado Eita Ô, Lucas Tá tudo aqui, velho Menos a arma Mano, tá tudo Menos a arma Corpo seco Tá armado Meu Deus Põe essa câmera E vamos atrás dele Yuri Não, no começo do vídeo Cara, é foda Não, deixa comigo Que eu sou o bicho Eu tô com a câmera na cabeça Eu vou ficar pra trás Pra defender todo mundo Primeiro que sumiu Pegou ele aqui, mano Então, onde a gente vai procurar o Yuri Foi muito rabo Cinco minutos na mata, mano Cinco minutos Daí acabou de chegar, mano Mano, e ele falou Que ficasse por último Era pra ficar esperto Ele sabia disso, mano Meu Deus, mano Foi o primeiro que sumiu Tá virou alguma coisa? Não, não tem nada Tá virou alguma coisa, Grudinho? Não, mano Ó, ó Meu Deus do céu Escutou o barulho de passo De quatro pés? Meu Deus do céu Mano, fica esperto, Marquinhos Mano, ainda tá, mano Mano, grita aqui, velho Grito Marquinhos, é ele, Marquinhos Marquinhos, você ouviu? Caramba Eita porra Eu vou matar ele Sai, Marquinhos, sai Pega a barra Vamos, velho Vamos, cara Não deu um baquizinho sequer Atira a bola Eu vou matar ele Bolinha Claramente Um maluco de quatro pés Com a máscara de caveira na cabeça Com a boca Ai, meu Deus do céu Velho O que eu vou fazer? Eu vou me suicidar Eu vou me suicidar Fazer igual o Didi Puta que pariu, velho Que que é isso aqui, cara? Boa noite, galera CS Vocês são muito corajosos Enfrentar esse corpo seco de novo Misericórdia Pena que dois integrantes da equipe Se feriam Melhoras para o Yuri Martins Tomem cuidado Me dá Vai arraxar uma lenha Vai ver se tem bode Carpinando a esquina Pelo amor de Deus Tem gente que acredita Me extraindo Eu fico puto Eu não acredito nessas coisas Eu vou fazer o seguinte Deixa aí nos comentários Você acreditou nessa história Do corpo seco? Comenta aí pra mim Eu sou o único O único cara Que acha que isso aqui É uma mentira Pelo amor de Deus, gente Bom, foi nessa Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe o que fazer Se inscreve nessa porcaria E deixa o like Se não A mula sem cabeça Vai na sua casa Mordei a sua canela Montada no corpo seco Então deixa o seu like Se inscreve aí Que você já tá ligado A filipoca vai piar pro seu lado Tô indo nessa Beijo na bunda Até segunda E fui Ai, tô rapaz Com porra Corpo seco Que a puta Que opa